Fenômeno nacional, Gloria Groove é uma das competidoras da nova temporada do show dos famosos no Domingão com Hulk. Alter ego do cantor e ator Daniel Garcia, que já integrou o grupo Balão Mágico, a drag queen quase virou pastor. Mas sua necessidade de dar vazão à sua veia artística o fez romper com a igreja e se tornar uma das artistas mais respeitadas da música pop brasileira. A artista já estava cotada para participar do reality show da Globo desde o início de 2020, quando os domingos ainda estavam sob o comando de Fausto Silva. Mas a pandemia inviabilizou a produção do quadro. Tá, mas quem é Gloria Groove, afinal? Gloria apareceu na TV pela primeira vez aos 7 anos, como Daniel, em um concurso do Domingo Legal. O programa do SBT buscava crianças afinadas para integrarem a nova formação da Turma do Balão Mágico. Daniel passou em todos os testes e integrou o grupo durante dois anos. Pausa para eu dizer que eu era muito fã de um CD dele. Após o fim do grupo, o pequeno Daniel integrou um coral infantil gospel e foi se apresentar em um especial de Natal do programa Raul Gil, que naquela época era exibido pela Band. No mesmo dia, uma produtora perguntou se alguma das crianças gostaria de participar de um novo show de calouros. Ele não pensou duas vezes e se prontificou, mas teve que abandonar a competição na metade porque havia sido aprovado num teste da Record para a novela Bicho do Mato. Essa foi a sua única experiência em novelas, mas desde criança empresta voz para personagens de séries e animações famosas como Hannah Montana, Digimon, Power Rangers e Patrulha Canina. Recentemente dublou o Aladdin na versão live action e é ele quem canta mundo ideal. Da glória à glória. Pegaram trocadilho? Romper com o Renascer em Cristo não foi um processo traumático para Gloria Groove. Com o incentivo de sua mãe, a cantora Gina Garcia, ela começou a estudar teatro e passou a descobrir um pouco mais de si mesma. Foi quando deixou a igreja. Daniel deu início à personificação de Gloria Groove aos 17 anos, inspirada pelo reality show RuPaul's Drag Race e passou a entender e a se identificar com o universo drag queen. Assumiu o alter ego, a permitiu inclusive ganhar respeito e notoriedade dentro da igreja evangélica que frequentava. Olha só o que já disse. Agora todos lá da igreja me amam. A repressão era forte enquanto eu era um gayzinho. Mas agora eu sou uma gayzona e a coisa mudou de figura. Passei a ser admirada por isso. Sua torcida no show dos famosos vai pra Gloria Groove? Deixe o seu comentário, continue acompanhando o Notícias da TV e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Luisa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho